Com a palavra o deputado Onorpe Santo Agostinho, três minutos. Pois não, presidente, senhoras e senhoras deputadas, bonita poesia dita pela nossa apresada deputada Lucie Chonask, que traz, deputada Lucie, eu conheço desde quando foi deputada estadual e ela sempre foi preocupada no problema do meio ambiente, preservação ambiental, a reserva e assim por diante. Portanto, o deputado Lucie, vossa excelência, tem cumprido o papel por excelência. Eu cumprimento vossa excelência. Essa semana, senhores deputados, foi uma semana pródiga em eventos importantes nessa casa. Primeiro, o outubro rosa, que nós prestamos a homenagem à mulher, deputado Mauro Benivir, a mulher que preocupa-se nesse problema do câncer de mama. Eu acho que o rosa não devia só ser em outubro, todos os dias devia ser rosa, para que as mulheres possam efetivamente se precaver, evitando esse mal terrível que tem causado à mulher brasileira, à mulher do mundo inteiro. E hoje, ontem e hoje, os idosos. Essa casa ontem prestou homenagem a todos os idosos pelo seu dia e hoje também, essa sessão da manhã, que foi até há pouco, aonde trazem aqui, ou trouxeram aqui os problemas dos idosos no Brasil. Eu vejo muita, sabe, senhor presidente, eu vejo muita teoria, muita filosofia, mas infelizmente o nosso idoso no Brasil não tem o devido reconhecimento que deveria ter. Um exemplo é a PEC 555, que na minha opinião afronta, porque a própria razão de ser, a gente recolhe INSS, senhores deputados, a gente recolhe INSS para efeito de aposentadoria. E infelizmente, o nosso aposentado, o nosso aposentado, continua sendo taxado no recolhimento do INSS. A PEC 555 exatamente vai evitar isso. Nós vamos fazer justiça àqueles que tanto fizeram pela nossa pátria e agora, no final da sua vida, ainda ficam a ser cobrados, não só o INSS, como também, muitos deles, a taxação do imposto terreno. Por isso, nós precisamos ter na prática também, não é só na teoria, defender o idoso, defender a pessoa que tanto fez pelo Brasil, só na teoria. Nós temos que fazer na prática também. E eu quero ver, senhores deputados e senhores deputados, quero ver a PEC 555, quem são os deputados que vão votar a favor. Porque aqui vem muita gente abajular, a dizer isso, dizer aquilo, e na hora do voto, aí vem a determinação partidária, não, não é para votar, isso e aquilo, deputado Fábio. Então, nós queremos ir agora, aqui nós vamos pôr, porque a PEC vai ser votação pública. Então, o trabalhador, o aposentado, o idoso, vai conhecer cada um dos seus deputados, porque a votação vai ser pública, ninguém vai poder esconder o voto. Por isso, nós fazemos esse apelo que os senhores deputados, vamos tentar convencer o presidente dessa casa para trazer a PEC 555 para a votação. Eu acho que o funcionário, o servidor aposentado, o nosso idoso, está a cobrar de nós, deputados, que façamos esta justiça a todos os brasileiros que já se aposentaram.